Faz o cruzamento, boa jogada, Cleverson, valeu! O dia do pão, é tiro de menos a Fernando Pras. Levantando a torcida do Flamengo, Cleverson, bom passe do Luan, descobrindo o Cleverson. Você está vendo mais uma vez a finalização sobre o gol do Fernando Pras. Para o outro ângulo, a finalização de Cleverson. O melhor momento do jogo até agora. O Luan espirou a evolução, o cruzamento do gol. Lunes cabeçando da entrada da grande área para a defesa do Marcelo Lomba. Correia na cobrança, você está vendo aí o cruzamento da cabeçada de Lunes. Da entrada da grande área, boa defesa do Marcelo Lomba. Zé Roberto puxou para o meio, ajeitou para bater para o gol, soltou a bomba. Marcelo Lomba com essa defesa do Irrassávão que se estivesse no lance. Não entendeu direito a jogar, ele estava impedido. Por isso o Irrassávão não foi no lance. Veja aí a pancada de Zé Roberto, grande defesa de Marcelo Lomba. Por um outro ângulo para você, Zé Roberto ajeitou, abriram para ele. Marcelo Lomba pegou. E essa é a melhor jogada do Vasco, a troca de posição de Zé Roberto. Zé Roberto na entrada da área, ele protegeu, ganhou a dividida, bateu por baixo. Chegue direto para Marcelo Lomba, sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Felipe, na entrada da grande área, consegue o drible, bateu para o gol, Marcelo Lomba, dá rebote. Faz a defesa para o lado, o goleiro do Flamengo na finalização de Felipe. Zé Roberto, condição legal no Mano, a Mano são dois contra dois. Zé Roberto ajeitou, driblou, perdeu a bola, passou da linha da bola. O Williams teve muita calma para a presença dele pela esquerda. 0 a 0, o Flamengo e Vasco aqui no Maracanã, beleza de bola. Cleberson dominou, entrou na grande área, bateu para o gol, Fernando Pras. Lance perigoso, Petkovic na habilidade, levantou para o Borja. Finalização do Cleberson para uma ótima defesa do Fernando Pras. Léo Moura de cabeça para dentro. Ingelim é bom no jogo aéreo, fez o gol no título, ele se desloca. Em cruzamento na segunda trave para Jean. Ele toca de cabeça para o meio, o Flamengo tenta, Valbaiano na rede pelo lado de fora. Jean ganhou no jogo aéreo, ele vai voltando agora para a defesa. Veja aí mais uma vez, Jean tocando, Valbaiano acreditou, conseguiu o domínio, se reequilibrou, bateu de pico. Grande área, tentativa de tabela. O Fagner chegou, dividiu, defendeu Marcelo Lomba, o goleiro do Flamengo procura a bola. Se machuca Marcelo Lomba. Dividida dura, Fagner, Marcelo Lomba, fica caído o goleiro do Flamengo, saída corajosa. Veja aí, Eder Luiz tocou para o Fagner. Saiu nos pés do Fagner, Marcelo Lomba, salvando o Flamengo. Veja aí, depois um choque. Até embaixo, Newton, Eder Luiz, dominou, cortou para o meio, olha o gol, Eder bateu em cima do Marcelo Lomba. Grande área, triplou, levantou a cabeça, bateu. O gol, Fernando Braz. Jogo fica mais aberto nesse fim. Fernando ganha dividido, o Flamengo acredita, Luan faz o toque, Vinícius Pacheta, a cara bateu, o gol, Fernando, olha o gol, não bateu, triplou a boja, Fernando Braz, olha o gol, Fernando Braz. Espetacular, Fernando Braz. Fernando Braz, incrível. Um trabalho inacreditável do goleiro do Vasco. Vamos ver mais uma vez. É para ver, para rever. Sem dúvida, o melhor lance do jogo é a melhor sequência. Vinícius juntou, Borja ajeitou, Fernando Braz, Luan, Fernando Braz, Fernando Braz. Três vezes. Veja aí, Borja atribuiu, escolheu o canto, Fernando Braz pegou, Luan cabeçou livre, Fernando Braz pegou de novo. Eu falei, é para ver e para rever. Muitos vão se lembrar de Rodolfo Rodrigues com a camisa do Santos na Vila do Miro. Hoje mais 50 mil, 90 mil pessoas no fim de semana no Maracanã. Na verdade hoje 50 mil pagantes, 60 mil presentes, 100 mil pessoas. E o Vasco quer o gol, Werder Luiz na grande área, ajeitou, voltou o lance, Carlinhos colocado para fora. Bola para fora, tiro de meta para Marcelo Lomba. Quer dizer, mais uma vez, Werder Luiz recuando para o lateral, Carlinhos. Autoriza o juiz, Petkovic respira fundo. Partiu Pet, Patel passou pela barreira, Fernando Braz. Fernando Braz pegou. Linda cobrança do Petkovic no último lance do jogo. Pet, Fernando Braz. Outra grande defesa, olha que lembrou a cobrança no Elton, hein. Olha que lembrou. Petkovic é um cobrador espetacular. Com um pouco menos no campo. Por isso, Fernando Braz pegou. Mas lembrou bem, a curva foi parecida, a ideia do Petkovic foi a mesma. Último lance, Petkovic agradece. A gente tem que terminar bem o jogo. Zero Flamengo, zero Vasco. Fernando Braz, brilhante nos minutos finais. Os jogadores vão deixando o gramado.